Boa tarde, estou aqui no bairro Castelo Vou apresentar para vocês Esse apartamento aqui de três quartos Um banheiro social Sala grande, uma sala ampla Uma sala muito boa Vou mostrar para vocês aqui a vista A vista também é excelente Aqui nós temos acesso Aos quartos e o banheiro social No banheiro social temos Bocos de vidro, temos um armário E também temos aqui o espelho Aqui a nossa direita Temos o primeiro quarto Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Em frente nós temos o segundo quarto Vou mostrar para vocês aqui A vista também Muito boa, a vista para a rua Aqui nós temos Ao final o terceiro quarto Terceiro quarto possui um armário Armário grande Quarto muito bom aqui Vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho Vamos acessar novamente aqui o corredor Dar acesso à sala, o piso iluminado E aqui nós temos a cozinha Cozinha muito boa Pé direito alto Armário planejado aqui na parte inferior e superior Aqui é uma cozinha excelente Mostra para vocês mais um pouquinho E aqui nós temos a área E o banheiro aqui foi feito com a dispensa E é isso Se você gostaram desse apartamento aqui no bairro Castelo Venha acessar o nosso site Confira a nossa galeria de fotos E a gente se visita E aí